Olá, começa o programa Receita Confiança Pronto Legal, que legal ter você na nossa companhia Lula e o Rodrigo Pronto, nosso chefe, que semana passada a gente arrasou com aquele arroz carreteiro. Rodrigo, que delícia pra mim, viu? Tá uma delícia mesmo. Parabéns, Lula. Muito obrigado, Lula. E olha, a gente gostou tanto que a gente voltou agora. Hoje, tá com uma receita pra você de uma salada caprese. A entrada? A salada caprese, uma delícia. Bom, antes de eu falar do segundo prato, Rodrigo, o que vai nessa salada? Eu tô vendo aqui que é manjerona ou manjericão? Vai manjericão, mas hoje a gente tá utilizando manjerona. Manjerona e o que mais? A gente vai utilizar tomate cereja e vai usar também mussarela de búfala. E olha, gente, eu gosto. Posso pegar um aqui? Pode, claro. Eu gosto disso aqui, ó. Que cheirinho. Eu vou nessa câmera aqui, ó. Cheirinho gostoso, cheirinho de comida caseira, sabe? De aquela coisa. Eu falei na semana passada sobre isso, eu quero repetir. Comida lembra o quê? Família, amizade, bate-papo. E é pra isso que existe esse programa. Pra gente trazer pra você receitas fáceis e, claro, com muita qualidade. Depois dessa salada caprese, vem um segundo prato. Que, olha, eu já tô sentindo aqui o cheiro da mandioquinha. Mas eu vou falar pro Rodrigo contar pra gente. Qual é o prato, Rodrigo? A gente vai fazer um escondidinho de atum. E vai mandioquinha. Isso, no caso a gente vai usar a mandioquinha e vai estar utilizando o atum broto legal. Isso. Por falar em broto legal, gente, estão aqui, olha, todos os ingredientes que nós usamos na semana passada no arroz carreteiro. E que nós vamos usar hoje. O atum que ele tá dizendo aí pro escondidinho é esse daqui, olha. É o atum sólido. Tá uma delícia da marca, da qualidade broto legal. Que nós vamos utilizar aqui na receita. E, lógico, nós temos os nossos convidados que vão participar e também poder degustar junto comigo e junto com o Rodrigo. E, olha, eu quero dar uma paradinha de leve agora, já no início, pra falar com você que está em casa sobre uma dica muito bacana. Quer comer num restaurante gostoso, familiar, com muita qualidade? A minha dica é o restaurante e pizzaria divino. Eu amo pizza. Você, Rodrigo, você gosta de pizza? Amo pizza. Gosta? E esse cheiro de manjericão, então, tá? Me lembrou isso, gente. Manjericão e, olha, tomate cereja, lembrou pizza. E pizza me lembra restaurante e pizzaria divino. Os restaurantes, tá? Eles ficam na loja do Confiança Esmeralda e também na loja Aquários, tá? E o mais importante, toda a qualidade, tá? Toda a procedência, a higiene, toda a tradição contém a marca Confiança. Então, eu, se fosse você, não perdi a tempo, reuni a família. Quer levar a sua família a comer num lugar gostoso, aconchegante? É no restaurante e pizzaria divino. Fica aí minha dica. Se você passar por lá, me ver, pode conversar comigo, porque eu vou lá e é muito bom, viu? Tá a dica pra você aí, já começando o programa Receita Confiança Broto Legal, assim, ó, no alto astral. Agora, Rodrigo, todo chefe acalado, assim? Um pouquinho. A gente tem um temperamento mais sério. Ah, você tem que ficar compenetrado aí na receita? É, a gente fica bem centrado aqui na receita, pra não errar nada e ver se tá tudo certo. A gente acaba ficando muito focado aqui e a gente acaba ficando um pouco sério. Ah, mas o Rodrigo é gente boa, viu, gente? Olha, ele é todo caprichoso aqui, ele é todo organizado e eu tô aprendendo muita coisa. Se bem que, quando eu vou cozinhar na minha casa, eu procuro ser organizada. Mas eu tô aprendendo muita coisa aqui com o Rodrigo. E você agora vai aprender como fazer esta salada caprese. Diz uma coisa pra mim, é só indicada, assim, pra dias mais quentes? É, ela fica mais agradável em dias mais quentes, mas ela pode ser utilizada a qualquer momento. E ela também, como é o ideal, eu vou fazer uma pergunta, Rodrigo, que não está no script, viu, pessoal? Vou começar aqui a abordar o Rodrigo. Vamos fazer uma pergunta pra ele, quero ver o jogo da cintura dele. Mas aí, pra uma salada caprese, o que fica bom, por exemplo, eu beber? E o que fica bonito servir pra quem está em casa? Ah, um vinho, com certeza. Um vinho? E se tratando de salada, um vinho branco. Vinho branco? Vinho branco, espumante, fica bem bacana. Produção, pôr um vinho branco da próxima vez, porque eu vou começar a pedir, viu, Rodrigo? Vou começar a pedir pra gente fazer a harmonização dos pratos, combinado? Com certeza. Combinado? Combinado. Não, eu acho, também vou, viu, gente? Eu vou dar essa sugestão aqui pra gente fazer, ah, poder fazer a harmonização dos pratos. Bom, mas olha, agora na tela, na tábua, pra você a receita fácil da salada caprese. Então, pessoal, pra essa receita a gente vai estar utilizando três ingredientes. Tomatinho cereja, manjericão ou manjerona e manta de queijo de búfala. A gente vai estar picando os tomates. Pode ser a grosso modo, só que desde que fique pequeno. Gente, enquanto o Rodrigo está fazendo a nossa entrada caprese, eu quero falar com vocês a respeito do broto legal. Já falei sobre o atum que nós vamos utilizar hoje, no nosso escondidinho de atum, mas estão aqui os produtos broto legal. Você que é dona de casa, que gosta de fazer aquele arroz soltinho, segue a minha dica. Quer fazer a receita e dar tudo certo? É só você usar broto legal. Rodrigo, você disse que na nossa entrada caprese, você vai usar aqui uma manta de queijo de búfala, é isso? Isso, isso mesmo. É o mesmo tipo de queijo, porém ele vem num formato diferente. Se você pode observar aqui, ele é um queijo, mas ele é como se fosse uma manta, né? Ele é tipo uma tira aqui, ó. E depois você vai utilizar aqui, colocando os tomates cereja e também a manjerona ou manjericão, ele já disse isso pra você em casa, e depois você vai fatiar. Isso, eu vou fechar tudo como se fosse um rocambole e depois a gente vai fechar, enrolar e depois a gente vai fatiar. Fica um prato bem leve, uma entrada bem leve. Isso, fica um prato leve, fica diferente, dá um toque mais charmoso na cozinha. Mas tem que ser queijo mussarela de búfala, né? Tem que ser o queijo mussarela de búfala, porque o prato tradicional, a salada caprese é mussarela de búfala. Quer surpreender seu marido, sua família, seu namorado, sua namorada? Tá aí, olha, essa entrada caprese, daqui a copoco, ó, eu vou aqui degustar. Então, a gente vai tá começando a enrolar nosso prato aqui, nossa manta de búfala. A gente vai pegar um pouco de tomate cereja, vai forrar aqui. Pode forrar bem à vontade, o prato fica bem colorido e bem bonito. A gente vai pegar algumas folhas de manjericão, jogar a gosto também. Agora a gente vai começar a enrolar com cuidado, pra não rasgar a manta. A gente vai fazer uma leve pressão, pra ir fechando aos poucos. Enrolando aqui com cuidado, a gente vai pegar e até fechar a nossa manta aqui de mussarela de búfala. Pronto. A manta aqui já tá enrolada, como vocês podem observar. Rodrigo, uma curiosidade, por que você não quis enrolar como se fosse um rocambole? Eu optei em enrolar dessa forma aqui, pela quantidade de convidados que a gente vai tá recebendo aqui no programa. Vai ficar melhor também, o corte fica melhor, fica mais padrão. Eu consigo ter uma quantidade maior pra cortar. Gente, falando em coisa prática, gostosa, eu tenho mais uma dica pra você. É o delivery confiança, é isso mesmo. Muito fácil de você fazer as suas compras, tá? Elas são entregues no mesmo dia se você comprar até as três horas da tarde. E é simples, você precisa, digamos, gastar apenas, no mínimo, cinquenta reais. Então você fica, você que é dona de casa, igual a mim, que tá lá cozinhando, correndo com as crianças, você entra no delivery, tá? Você se cadastra e você faz a sua compra, tá? Envia. Rapidinho eles entregam pra você. E olha só, se você gostou, por exemplo, dessa receita aqui, tá? Salada Caprese. Você entra lá no menu, tá? Do delivery e tem a receita. Em vez de você ter que ir comprar, né? Via online. Você lá clicar no tomate cereja, depois na manta de mussarela de búfla, depois no manjericão. Não, você clica na receita e automaticamente entra no seu carrinho. Simples, fácil, super bacana esse pessoal do confiança, que tem tradição, tá há muito tempo no mercado, tá inovando e trazendo toda essa praticidade pra gente que é dona de casa. Delivery confiança. Rodrigo, vou pedir então pra você agora, pra nós trocarmos de papel, por gentileza. Você segura o meu lindo microfone. Claro. Gente, hoje, especificamente, tá um dia quente em Marília, então, uma salada dessa é bem-vinda. E o pessoal da produção, eles brincaram aqui comigo, entendeu? Falaram que eu sou boa, assim, de gafo, né? Literalmente, gosto mesmo de comer. Por isso que eu tô aqui, ó, junto com o Rodrigo, porque eu sei que só sai coisa boa aqui, ó. Hum! Mais um pouquinho, tá, Rodrigo? Tá, fica à vontade, Lu. Muito bom. O sabor do tomate cereja, com a manjerona que você usou, né? Isso, manjerona. Manjerona, mussarela de búfala. Gente, esse azeite, muito gostoso mesmo. Muito bom, muito gostoso mesmo, viu, Rodrigo? Eu vou comer aqui, enquanto eu fico aqui, vou pedir pro Rodrigo agora servir os nossos jovens visitantes, né? Isso. Que nós temos hoje seis, seis visitantes jovens e comem bem. Então, por gentileza, então, Rodrigo, com toda a sua elegância, com todo o seu carinho, por favor, sirva os nossos visitantes. Claro. Delícias à parte, agora a gente vai para o prato principal, como eu disse no início, escondidinho, de atum, né? Muita gente lembra de carne seca, mas hoje não é carne seca broto legal, e sim é o atum broto legal que a gente vai usar, você disse pra mim, que é o atum, ele é o... não é o ralado, né? Não, é o sólido, que é a peça inteira mesmo. O sólido em óleo, né? Isso. Tá aqui, gente, mandioquinha super amarelinha, manteiga, é isso que você está utilizando? Isso, manteiga. Manteiga, cebola... E cebola. Então, vamos lá, então. É com você, Rodrigo Brito, e as panelas. Então, pra essa receita, a gente vai estar utilizando um pouco de cebola, manteiga sem sal, mandioquinha já cozida, azeite e creme de leite fresco. Bom, Rodrigo, você vai utilizar aqui o azeite, que você já disse, né? Isso. A quantidade é um pouco? É um fio de azeite, aproximadamente, umas duas colheres. Agora, deixa eu ver se eu acerto. Dessa vez. Semana passada, você explicou que a cebola não pode ser colocada de imediato. E hoje? Hoje pode. Hoje pode. Tudo bem, eu estou aprendendo, é por isso que eu estou aqui, entendeu? Então, nessa receita, eu posso colocar a cebola direto. E nessa receita também, a cebola tem que ir antes, porque a gente vai ter que refogar a cebola. Ok. A gente vai utilizar aqui, aproximadamente, uma meia cebola picada em cubinhos. Meia cebola. Você tem alguma dica, por exemplo, eu já até me acostumei, né? Acredito que você que está em casa, a gente que é dona de casa, acaba se acostumando. Mas, muita gente ainda tem dificuldade na hora de cortar a cebola, por causa do... Começa a chorar, né? Por causa, acho que é do que que ela solta? Da água? O que que ela solta? Na verdade, ela solta um gás. Então, o ideal para não chorar é você cortar a cebola no meio e lavar ela em água gelada. Só isso bastou? Só isso bastou. Então, tá bom. Então, não chores mais. Você pode pegar a cebola, cortar no meio, jogar na água fria e, ó, cortar e mandar ver que você não vai chorar mais. Eu vou continuar chorando, porque eu já acostumei. Mas, e aí, o ponto da cebola, qual é? Até ela dar uma suada e ela começar a dourar. Esse ponto de suar que a gente fala na cozinha, quando o alimento, no caso, igual a cebola que tem bastante água, ele começa a soltar essa água e então dá a impressão que estivesse suando. A gente vai entrar com um pouco de manteiga. Com a quantidade de manteiga mesmo? Aqui tem aproximadamente umas 200 gramas. Então, no ponto que ela estiver suando, aí eu jogo a manteiga. A manteiga. E a manteiga, sempre interessante, está com um tipo de óleo ou algum azeite, porque a manteiga, como ela é muito leite, a manteiga acaba queimando. Então, o ideal, sempre quando for utilizar a manteiga, é colocar algum tipo de óleo ou algum azeite para aumentar o ponto de fumaça da manteiga. No caso, você que está em casa, sabe que nós estamos usando aqui o azeite broto legal, que nessa receita vai além do azeite, daqui a pouco o atum. Normalmente o pessoal faz escondidinho de carne seca, né? Eu gostei dessa, escondidinho do atum. Ele não é muito, o pessoal não utiliza tanto, né? Eu quero depois sentir o sabor para ver como vai ficar. Isso, verdade. Geralmente o pessoal usa atum mais para salada ou para algum tipo de torta, quicha, algumas entradinhas, torradas, mas aqui no caso hoje a gente vai estar fazendo escondidinho de atum. Gente, olha que bacana. Como eu havia dito, os nossos convidados são jovens, né? Eu estou me sentindo muito bem aqui no meio desses jovens. E eu já sei que o Duílio, por exemplo, você gosta de cozinhar, é isso? Nossa, é muito. Adoro muito. Eu e minha irmã brigam na cozinha. Eles estudam aqui na Unimar e foram convidados, tá? Porque também são clientes confiança, é isso mesmo, Duílio? Isso mesmo. Somos clientes confiança. E Carol, e você? Você também cozinha ou em casa só fica esperando? Só esperando. Minha mãe queimou demais. O que você gosta do Confiança? Ah, igual ele falou, né? Um ambiente agradável. Minha mãe sempre gostou desde quando a gente morava perto do outro, Confiança. Quando mudou para lá, ficou mais perto ainda e mais agradável para a gente ir. E você, Luana, além de cozinhar, você gostou aqui do prato aqui que ela também cozinha? Estava ótimo, uma delícia. Sem palavras assim. Agora é o seguinte, eu já fiquei sabendo aqui no grupo que é você que vai fazer para servir o pessoal em casa, né? É, eu vou tentar fazer, mas vai ficar igual, bom assim, não? Bem fácil. E olha, eles aguardam, eles ficam aqui, são os nossos convidados, porque agora o Rodrigo está aqui terminando o escondidinho de atum. Obrigada, viu, pessoal? Gente bonita é foto, gente boa é lembrança, é gosto, é cheio. Gente, o Rodrigo, ele drenou um pouquinho do óleo do atum, tá? Ele usou o atum sólido, tá? Da marca Broto Legal e ele fez, ele só esquentou assim, tá? Ele drenou um pouco aqui do óleo da lata, esquentou aqui na panela e agora ele vai aqui montar o escondidinho para a gente. Então, Lu, aqui para a montagem é bem simples, a gente vai fazer uma caminha. Desde pequeno mamãe dizia, cuidado com as voltas que o mundo dá, ninguém não saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Aqui mesmo é só uma quantidade só para forrar o fundo mesmo, precisa ser muito. E olha, ele ficou bem cremoso, se deve também ao creme de leite, né? Isso, é o creme de leite, o creme de leite traz essa cremosidade para o prato. Aqui agora a gente vai estar acrescentando o atum. E olha, não precisa, gente, colocar sal, não precisa temperar ou nada, ele já vem pronto. Então é só você esquentar mesmo e agora você distribuir, não usou nenhum tempero. Super prático de fazer esse prato. Aliás, a marca desse programa, Receita Confiança Broto Legal, é isso mesmo. É a gente trazer para você receitas práticas, ok? Muito saborosas, tá? E fácil, super simples de fazer. Aqui, ó, já estou com água na boca de novo aqui. Como você pode ver, a gente já acrescentou o atum e a gente vai fechar com a mandioquinha. Olha, Rodrigo, a receita foi aprovada aí pelos nossos visitantes, viu? Agora eles estão aqui esperando, aqui aguardando, aqui nos bastidores, aqui na mesa, aqui para eles. E aqui a gente vai fechando o prato, que como o nome diz, é um escondidinho, né? Um escondidinho de atum, ou seja, o atum está escondido entre a mandioquinha. A alegria e a dor estão no mesmo lugar. Amor de verdade é livre, não fica tentando secar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usa. Ainda mais quando se tem a fé. Rodrigo, esse prato é um prato que ele não é, ele não era tão popular como hoje, né? O escondidinho, né? Hoje a gente vai muito em festa, o pessoal recebe em Fingers Foods, que falam, né? Sempre tem um escondidinho. Um escondidinho de atum, confesso que é a primeira vez que eu vou comer. Está aí uma dica também, que a gente pode utilizar outros recheios, né? É, o escondidinho é um prato bem versátil. Você pode estar utilizando frango, carne, seja carne moída, carne seca, ou um lagarto fatiado. Você pode utilizar qualquer coisa. Até mesmo peixes. Ou para quem é vegetariano, vegano, você pode usar um escondidinho de legumes. Fica muito gostoso também. Fica muito gostoso, muito bom. Então, Lu, agora a gente vai acrescentar um pouco de parmesão ralado. E a gente vai levar uns 10 minutinhos no forno só para dar uma gratinada. Tanto que o queijo também é opcional. Bom, o prato pronto, já foi gratinado. Ele já retirou aqui do forno. E agora, claro, o melhor momento desta apresentadora, que é degustar o escondidinho de atum. O prato principal de hoje aqui, do chefe Rodrigo Brito. Vou pedir para você segurar de novo, Rodrigo. Vamos lá. Muito bom. Gente, o ponto. Nossa, o sabor, a textura. Deliciosa. Bem leve. E o ator combina muito bem com a mandioquinha, né? Muito bom, mas muito gostoso mesmo. Eu nunca tinha comido escondidinho assim de atu. Olha, parabéns. Aprovadíssimo. Obrigado. Rodrigo, muito gostoso. Parabéns. Uma delícia. Bom, enquanto eu continuo aqui, eu vou acrescentar um pouquinho de azeite aqui no meu prato. Tá? Vou pedir, então, com gentileza, que você sirva lá aos nossos convidados. Receita, confiança, broto, legal. Toda semana a gente vem com uma dica para você. Tenha uma ótima semana e eu te espero. Tchau, tchau. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor existe entre nós, Deus. É tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não.